Bem, nós estamos indo agora para o primeiro piso, né, dar uma volta nas lojas lá, para ver se a gatona se agrada alguma coisa e depois vamos para a praça de alimentação, certo? E onde é que você está, meu querido? Eu estou no Toco Mangabeira, primeiro piso. E você está onde? Estou no Toco Mangabeira. Ai, ai, canal dos dois, meu Deus. As galerias, né? Bem, aqui está um pouquinho do Toco para vocês, algumas lojas que tem aqui, esse andar. É ótica, lojas, ali uma carpeteria. Nós estamos indo na Riachuelo para encontrar outra garrafa. É, vamos ver se nós encontramos aqui uma garrafa que ela tudo procura. Ok? Fui. Bem, pessoal, estamos afinal da Riachuelo, aqui é a seção infantil, certo? Ali, masculina e aqui a seção infantil feminina. A gatona não achou nada do que estava procurando aqui nesta loja. Pronto? Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Ok. 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 Vai falando, não? Bem, pessoal, aqui nós estamos na Praça de Alimentação, certo? Vamos ao restaurante. Já fizemos nosso pedido, agora vamos esperar um pouquinho, certo? Até nossa refeição sair, ok? Gatona, se eu também, olha o tamanho do meu cabelo agora, tá suruzinho, né? Cabelo joãozinho, só que ele tem um franjão. Porque já está saindo quase toda a coloração e nós estamos chegando ao canto, ao que eu quero totalmente branco. Mas ele não está bem bonitinho hoje, porque eu só fiz lavar e vim, pelo menos no ventilador assim, para poder ficar solto. Mas era isso. No secador? No secador e no ventilador também, porque com o ventilador, o secador queima o meu cabelo. E o ventilador, você fazendo assim, ele fica bem zoaçante, entendeu? Ou colocar um bob, tipo essas coisas. Mas como eu acordei, e que nós estamos com o nosso almoço pronto em casa, uma feijoada deliciosa. Mas eu deu vontade de vir aqui comprar, aqui não, numa loja aqui próxima e vem aproveitar e já estou aqui, vou almoçar e vou dar outra olhadinha, outro passeio e fim do meu vlogzinho de hoje, meu e de maridinho. Ok, gatonas, beijos. Hoje vocês vão estranhar meu cabelo, mas daqui a oito dias vocês vão amar. Beijos, beijos. Antes de concluir o vlog, eu queria mostrar para vocês, olha como está lindo aqui o shopping na Gaveira. Foi bom o passeio, porque nós almoçamos, maridinho foi, a Renna comprou bermuda, camisetas, agora eu vou comprar água para eu tomar um doflex, porque eu sou a mulher do remédio. Vou procurar, olha como é a cidade, que a gente chama quase cidade, porque aqui tem não sei quantos mil habitantes, nesse bairro de Mangabeira. nós vamos, eu vou procurar outro telefone, outro celular para mim, o porquê? Eu comprei o iPhone, o A11 é uma bosta, você bota para rodar alguma coisa, só dá uma hora, uma hora e pouco, ela desliga sozinha. Enquanto que eu tenho um velhinho, da Samsung, J7, ele, se eu deixar 11 horas ligado, ele fica 11 horas ligado, e esses novos não aguentam. E aí eu vou procurar um outro para me auxiliar no meu trabalho. Beijos, beijos, beijos. Olha, gente, aqui nós estamos no piso, no térreo. Olha também como está bonito a entrada do shopping, né? Porque agora é setembro, primavera, e eu achei muito bonito. Bom, o que nós viemos fazer aqui foi tentar comprar outro aparelho, mas eu, depois eu pensei direitinho, está com três meses que eu gastei mais de dois mil, só em aparelho, para ficar de YouTube, eu acho que não vale a pena. Até porque eu ainda tenho que resolver um problema de saúde, e eu não vou poder estar gastando assim, esses absurdos, que é absurdo que essa coisa só para mim mesmo. Porque lá em casa são quatro aparelhos ao todo. Três novos, zero bala de lançamento, e um comum. Aí eu ia pegar outro lançamento, de outra operadora. Mas eu vou esperar o meu resultado para depois fazer isso. Então, um bom resto de domingo para vocês. Deus abençoe cada um de vocês. Gratidão sempre. Muito obrigada a todos vocês. Beijos, beijos. Tchau.